Pessoal, hoje nós vamos falar sobre como você pode fazer para descobrir o teu real nível de inglês. Por que isso é importante? Eu vou explicar para você o que de fato é fluência, o que é proficiência, qual é a diferença das duas coisas, como é que você mede, por que é importante você conhecer o teu nível de proficiência, como você faz para conhecer o teu nível de uma forma confiável e gratuita e o melhor, ainda dá para você compartilhar lá no teu LinkedIn o resultado do teu teste com um certificado oficial, tudo gratuito, vou ensinar tudo isso aqui hoje. E melhor, vou dar também o caminho das pedras, porque a gente vai falar de nível de proficiência, você vai fazer o seu teste, vai descobrir que nível que você está e a gente vai precisar de uma estratégia para você subir para os níveis mais altos, caso você não atinja o nível mais alto. Então, bora começar começando. Eu queria que vocês colocassem aí no chat de onde é que vocês estão falando, de que lugar do Brasil que você fala, do mundo, do planeta Terra, desta galáxia. Coloca aí no chat para a gente começar a esquentar os nossos motores. E fica ligado, porque hoje a gente tem bastante tópico aqui. Se você tem condições de anotar, você vai aprender aqui hoje, é bem legal. Primeira coisa que eu quero começar a contextualizar, para a gente entrar aí e fazer uma introdução bem legal. Você, você, você sabe qual é a diferença e qual é a definição de fluência e de proficiência? Já parou para pensar nesse assunto? Para você, a gente vai falar, obviamente, aqui do fluência em idioma. Tudo que você vai aprender aqui hoje, aliás, interessante isso. Tudo que eu vou ensinar aqui hoje serve para o inglês, meu foco vai ser o inglês, mas é aplicado a qualquer outro idioma que você esteja aprendendo também. Mas vamos lá. Fluência. Coloca aí no chat o que você acha que é fluência. Qual que é o teu conceito? Qual que é a tua definição de fluência? E qual que é o teu conceito? Qual que é a tua definição de proficiência? Coloca aí o que você acredita que é. Pode colocar o que você acha que é a definição ou o que você supõe que é. Não tem resposta certo ou errada. Agora, nesse momento, a gente quer fazer uma participação aí de vocês. Enquanto vocês vão colocando aí qual é a sensação, né? Qual que é a percepção que você tem de fluência e de proficiência? Vamos fazer o que a gente sempre costuma fazer quando a gente tem dúvida do que uma coisa é ou não é? Da definição de uma coisa? O que a gente faz? Onde a gente vai? O que a gente usa para ter certeza da definição daquilo? Também conhecido como dicionário. De acordo com o dicionário, fluência é qualidade do que flui, fluidez. De acordo com o dicionário, fluência é característica do que é natural, do que é espontâneo. Essas são as definições do nosso querido dicionário. Fluência é falar com espontaneidade, com naturalidade, com fluidez. E se eu consigo falar, se eu conseguir falar isso com naturalidade, eu já posso, de acordo com a definição do dicionário, ser considerado fluente. Porque são coisas que eu consigo falar com naturalidade, eu consigo me comunicar com naturalidade. Se eu perguntar, how old are you? E você entender o que eu estou perguntando. E você me responder, I'm 30, I'm 37. Eu fiquei com dúvida da minha idade agora. Ai, ai, depois dos 30 acontece isso. Muito bom, 37. I'm 37 years old. Se eu consigo perguntar e responder com naturalidade, com fluidez, eu já sou considerado fluente de acordo com a definição do nosso dicionário. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é que fluência é diferente de proficiência. Então, essa coisa de, ah, em quanto tempo eu vou ser fluente? Você pode ser fluente em uma semana, se você quiser. Depende do que você quer falar. Se você quer ser capaz somente de falar, oi, qual é o teu nome? Bom dia, boa tarde, boa noite. E me dá um hambúrguer aí. Isso aí, em uma semana, eu consigo resolver. Menos de uma semana, a gente consegue resolver e você consegue ser fluente nisso. Então, quando a gente fala de fluência, de proficiência, a primeira coisa que a gente precisa entender é para de querer buscar a tal da fluência. Porque fluência é uma coisa bastante abstrata, tá? E é por isso que muitas pessoas acabam se frustrando. Porque elas sentem, às vezes, que, ah, parece que eu nunca vou ser fluente. Parece que eu nunca vou conseguir chegar na fluência. É porque, na verdade, está buscando um alvo que não foi definido. Que não foi estabelecido. Está buscando uma coisa que não sabe o que é exatamente o que está buscando. Então, o primeiro passo, entender que fluência é falar com fluidez. Aí, dentro de um processo de aquisição de fluência em um idioma, você precisa definir a tua proficiência. O quão proficiente você é naquilo ou não. E, a partir de, então, definir o degrau que você vai subir em quanto tempo você vai subir. E é disso que a gente vai falar aqui. Para de fazer confusão com esse negócio de fluência. Agora, você já sabe o que é a definição de fluência, ok? Vamos falar, já que a gente falou da definição de fluência, vamos falar da definição de proficiência. Bom, aí entra outra seara da nossa aula aberta de hoje. Se eu sei que falar com fluidez é fluência e falar com proficiência é a minha capacidade de executar aquilo com maestria, eu vou ter o que? Níveis de maestria. Então, se eu sou capaz de falar com fluência o meu nome, a minha idade, de onde eu sou, eu tenho fluidez, eu tenho fluência em um patamar dessa proficiência. A minha ideia é buscar fluência em patamares cada vez mais elevados. Se considere fluente a partir do momento que você fale, fala aquilo que você tem proficiência com naturalidade. Começa a separar as coisas, porque nessa bagunça de coisas, as pessoas ficam dando giro em volta de círculo. Fica num processo que não termina nunca. Parece que o negócio tem que durar a vida toda para alcançar. Agora, dando definição de fluência e de proficiência, eu queria que vocês conhecessem também o CEFR. Já ouviu falar no CEFR? Eu vou colocar aqui no chat. Quem já conhece? Quem conhece, coloca. Conheço, 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 conheço. Não conheço, não conheço, não conheço, não conheço, não conheço. Sem pesquisar no Google. Estou perguntando se você conhece sem pesquisar no Google. O CEFR é um quadro europeu comum de referência para línguas. Ele é um padrão internacionalmente reconhecido para descrever a proficiência em um idioma. Ele é um padrão europeu e ele não serve só para definir a fluência em idioma em inglês. Ele também serve para outros idiomas também. E por que isso tem a ver, por que isso é importante nesse processo de descobrir o meu nível de fato de inglês? Bom, primeiro, agora que você sabe que o CEFR é um quadro que é usado para definir proficiência em um idioma, é uma forma de descrever o quão bem você fala ou você entende uma língua, ok? Entenda que falar e entender são coisas diferentes. A gente vai chegar lá. Dentro do CFR tem seis níveis de proficiência. A1, A2, B1, B2, C1 e C2. Coloca aí em que nível, em que level, em que nível de proficiência você se encontra quando você se avaliou. Se encontrava quando você se avaliou. A1, A2, B1, B2, C1, C2. Quem conhecer, coloca. Quem não conhecer, não coloca. Continua prestando atenção aqui no que eu vou explicar. Por que é importante a gente entender o que é o CFR e por que é importante a gente entender qual que é o nosso nível? Porque sem a gente entender isso, a gente vai sempre ficar na mão de atravessadores. Eu estimulo você a colocar em prática tudo o que você vai aprender aqui hoje e fazer o teste oficial sem depender, um teste independente, sem depender de atravessadores, que são as escolas de inglês. Por quê? Porque existe, nas escolas de inglês, que fazem um teste superficial, eu não estou falando de escolas de inglês que aplicam o teste oficial de proficiência. Por quê? No Brasil, aqueles exames, né, tem muitos exames de proficiência. Os exames de proficiência que a gente faz, alguns deles são aplicados dentro de escolas de inglês. Tá tudo bem, não tem problema nenhum, porque a escola, ela tem a licença para aplicar aquele tipo de teste, ok? Eu estou falando daquele teste quando eu quero fazer um cursinho de inglês, aí eu chego na escola e falo, ah, escuta aqui, eu quero me matricular no inglês. Aí você fala, ah, mas eu já estudei inglês, já sei alguma coisa. Aonde você vai me colocar? Aí a escola faz um teste para te nivelar e te encaixa numa turma. Eu não vou ficar entrando no mérito do problema disso aqui, porque o objetivo dessa aula é te dar um caminho de solução, mas você tem que entender que existe um conflito de interesse da escola, na maioria das vezes, existem escolas sérias, óbvio que existem, mas na maioria das vezes de te colocar num nível abaixo do que você realmente está. Porque não faz sentido para ela já te colocar num nível que você vai passar mais tempo lá, menos tempo pagando mensalidade. Então ela te faz um teste e fala, ó, às vezes você está no intermediário, mas eu falo, acho melhor você ir para o básico 3 e te joga um pouco para baixo para poder ter você mais tempo. Só toma cuidado com isso, tá? Fica atento. Por isso é importante fazer o teste oficial que a gente vai falar dele aqui durante essa aula, para não ter nenhum tipo de conflito de interesse, ok? Você já fez algum teste desses nas escolas, de tipo nivelamento? Como é que você acha que foi? Você acha que foi justo, que não foi? Coloca aí no chat para mim. Ou você acha que a escola te avaliou além ou aquém do que você esperava? Coloca aí, além ou aquém, se você já fez um teste desse. Eu vou explicar os níveis para você já fazer uma autoavaliação. Então você vai sair dessa aula aqui com uma autoavaliação superficial. Eu vou falar os níveis, vou falar algumas características e você vai anotando, se você puder, vai anotando aquilo que você acha que você consegue, aquilo que você acha que você é capaz. Aí no final, eu vou disponibilizar um link para você fazer o teste mesmo, né? Para você fazer o teste online, assim, é um testezinho. Tem dois testes. Tem um mais superficial, que é de 15 minutos. Eu não aconselho você a fazer esse, porque esse não gera certificado. E tem um de 50 minutos. Se você tiver tempo, você pode fazer ainda hoje para descobrir de fato ainda hoje. Depois ele te emite o certificado, você consegue fazer download, você consegue anexar no LinkedIn. É muito massa. Mas antes disso, a gente vai falar um pouquinho de cada um dos níveis para a gente entender aonde você se sente que você se encaixa. Então bora lá. O A1. O A1 é o iniciante. No iniciante, o que ele costuma compreender? Frases muito básicas do cotidiano, ok? Discurso mais lento, cuidadosamente articulado, com pausas, com bastante pausas, né? Aquele tempo para pensar. Textinhos mais curtos, mais simples, né? Frase de camiseta. Nomes e palavras mais familiares, que está habituada já no dia a dia dele. E o que o A1 consegue fazer na prática? Bom, consegue entender frases do dia a dia, que estão associadas com necessidades concretas, tipo, quero ir no banheiro, quero beber água, onde fica comida, essas coisas. Se apresentar para as outras pessoas, perguntar coisas básicas, responder detalhes pessoais, onde mora, aquilo que eu estava comentando no começo. Interagir com outras pessoas, se elas estiverem, se as outras pessoas estiverem dispostas a ajudar, a ter paciência, né? E a falar sem pressa. O A1 consegue desenvolver. E aí, tem vários detalhes do nível A1 em detalhes. Tem vários tópicos do nível A1 em detalhes. Isso é muito legal, por quê? Vou explicar, antes de falar os detalhes. E depois eu vou colocar tudo isso também no link que eu vou disponibilizar no final, porque aí você consegue checar. Eu vou, inclusive, tem um checklist que eu fiz, para você ir checando e fazendo ele step by step. Porque, assim, quem não conhecia o CFR, quem nunca fez o teste, precisa fazer. E quem fez e que ainda não está no nível C2, vai estudar para atingir o nível C2. E aí, tá, mas beleza. O que eu faço? Em que ordem que eu faço, né? Em que sequência lógica que eu faço? Como eu faço? Eu vou disponibilizar tudo isso no link que eu vou liberar para você no final da nossa aula, para você poder imprimir, colocar na gaveta e usar aquilo como um plano de ação. Beleza? Então, vamos lá. Primeira coisa, o nível A1 em detalhes. A pessoa que está nesse nível, ela consegue se apresentar, fazer cumprimentos básicos. Então, se você não está nesse nível, Vânia, eu estou começando agora. Ou, se você já está em outros níveis, presta atenção nesses detalhes que eu vou falar agora. Porque você tem que ticar. Porque quando você dominar, significa que você atingiu aquele nível de proficiência. Por exemplo, estou começando agora. Nunca estudei inglês na vida. Quais são as coisas que eu preciso saber para me encaixar no nível A1? Apresentar a mim mesma, cumprimentar as pessoas, falar de onde eu sou, de onde as outras pessoas são, dar uma descrição básica da minha cidade, falar de uma forma simples mesmo, sem muitos tempos verbais muito complexos, descrever a aparência, a personalidade, falar sobre roupas, fazer perguntas simples, se você for, por exemplo, numa loja, comprar um sapato, uma camisa, conhecer esse tipo de coisa. Falar sobre alimentos, alimentos favoritos, conseguir fazer pedidos para comida, conseguir interagir no restaurante ali de uma maneira mais simples. Falar sobre atividades diárias, organizar encontros com amigos, com colegas, descrever o clima atual, sugerir atividades de acordo com o tempo. Então, por exemplo, está chovendo, não vai dar para a gente ir para a praia hoje, não. Então, como é que descreve isso? Descrever também, falar sobre termos gerais da sua própria saúde, falar de sintomas comuns para médicos, tá? Então, estou com dor de barriga, estou com dor de cabeça, estou com dor na perna, estou com dor no braço. Descrever a tua própria casa, dar direções de forma simples, por exemplo, Ah, estou aqui, como é que eu chego ali na farmácia? Ah, vira direita, vira esquerda, anda duas quadras e está a sua esquerda farmácia. Falar de seus hobbies, de seus interesses, fazer planos e atividades com amigos, com colegas, fazer transações básicas num hotel, tipo check-in, check-out, fazer compras no supermercado, conseguir pagar a conta, né? Conseguir responder alguma pergunta que a pessoa do caixa te faça, pra viagem, né? No restaurante, pra viagem, pra comer aqui. Essas coisas básicas têm que ser completadas, né? Porque você vai precisar de vocabulário pra isso. Quando você conhece o vocabulário pra esses assuntos básicos, você consegue atingir o nível A1 quando você faz o teste de proficiência lá na plataforma. E aí, assim, existe dentro desse site oficial, dentro dessa plataforma oficial, existe uma estimativa de quanto tempo o aluno precisa ter contato de estudo formal com o idioma pra alcançar esse nível. Isso, vamos lá, não depende só da quantidade de horas que você vai estudar, ok? Depende também do material que você vai estudar, depende do método que você vai estudar, e depende também do teu processo de aprendizagem. Tem pessoas que aprendem idiomas de uma forma mais tranquila do que outras. E isso significa que quem aprende de uma forma um pouquinho mais com dificuldade, não vai atingir? Não, vai atingir sim. Só que pode ser que leve mais tempo. Por exemplo, numa média, esse número ele chegou baseado numa média, pegaram um monte de estudante, pegaram um monte de estudante de muitos países, de várias faixas etárias diferentes, fizeram aquilo que chamam de pesquisa, e dentro da pesquisa, usando probabilidades estatísticas, encontraram que uma pessoa pra alcançar o A1, em média, com média de 60 a 80 horas de estudo formal, atinge esse nível de proficiência. Dada essas considerações, pelo amor de Deus, considere todos os fatores, não só um. São várias variáveis pra chegar nessa equação. Bora pro A2, básico, elementar. Nesse nível, basicamente, de uma forma resumida, a pessoa, ela entende linguagem básica, pessoal, mas familiar, relacionada também ao trabalho, com fala lenta e clara ainda, a fala, ela, tipo assim, a pessoa do A2 dificilmente vai conseguir entender um filme, que a fala não é clara e tampouco lenta. Então, a pessoa precisa ainda, no A2, ter uma fala um pouco mais lenta, um pouco mais clara. Essa história de filme, né, muita gente quer ter contato com idioma, aprender através de filme e tudo mais, é super bacana, é super válido. Mas a gente precisa entender que, se eu tô no A2, eu ainda tenho muita dificuldade de entender o inglês falado da vida real, ou seja, aquele inglês rápido, aquele inglês que não é lento e tampouco claro. Então, quando, se eu tô no A2 e eu tentar estudar por filme, tentar ficar me, fazendo minha imersão por filme, eu vou me frustrar muito, porque eu não vou entender, não vou conseguir entender muita coisa. Então, quando eu tô no A2, eu preciso de conteúdos um pouco mais lentos e claros. E uma ótima forma de você conseguir conteúdo mais lento, mais claro, cadenciado, e de uma forma mais simples, e que não é tão chato quanto os áudios e os vídeos do cursinho de inglês, são os TED Talks. Então, se você não usa TED Talks pra ouvir, pra aprender inglês, é uma excelente forma, porque o palestrante, ele tá se comunicando de uma forma mais, ele tá palestrando, né? Ele tá se comunicando de uma forma um pouco mais clara, mais lenta, ele não fala desembestado, que nem num filme fala, que nem eu tô falando aqui agora, de uma forma mais natural. Então, é uma ótima alternativa. Lá no blog da Nação Fluente, a gente tem um artigo, eu escrevi um artigo chamado Como Melhorar Drasticamente o Teu Inglês Usando TED Talks. www.naçãofluente.com barra blog, vai tá lá o artigo, tá bom? Não tem BR. No A2 ainda, falando do A2, o que a pessoa com A2 pode fazer? Afinal de contas, será que essa pessoa pode assistir um filme e entender tudo? Vamos lá. As pessoas que estão ali no nível de proficiência 2, ela consegue entender frase e expressão frequentemente usada nas áreas de relevância dela. Por exemplo, fazer compras, ainda algumas coisas vão começar a se repetir, porque é incremental. Fazer compras, explicar o lugar, falar sobre emprego. A pessoa normalmente, ela é capaz de se comunicar e falar de tarefas simples, de rotina. Escrever algumas palavras de aspectos da sua experiência pessoal, de assuntos de necessidade imediata. Então vamos checar cada um dos itens em detalhes do A2. E aí, presta atenção, se você sentir que você está no A2, coloca A2 aí. Avaliar a performance dos colegas no ambiente de trabalho. A gente pode também dizer assim, fazer fofoca dos colegas de trabalho, avaliar a performance de colega de trabalho é ótimo. Nossa, você viu como fulano faz não sei o que? Você viu como fulano faz? É mais ou menos isso, tá? Relatar eventos do passado, falar alguma coisa que aconteceu no teu final de semana. Então aí você já começa a usar o tempo passado. Falar sobre acontecimentos importantes, receber visitas, ir visitar pessoas, né? E conversar com essas pessoas. Falar um pouquinho dos seus planos de férias, contar como é que vai ser, né? Começar a usar um pouquinho o futuro, falar sobre um pouquinho de filmes do seu gosto, falar que tipo de filme você gosta, que tipo de filme você não gosta. Música também. Falar sobre roupas, gostos da tua preferência, de hobby, se comunicar de forma básica no trabalho, com reuniões de assuntos mais familiares. Então, se você participa de reuniões com frequência, de assuntos da tua atividade, corriqueiros da tua atividade, você consegue ter um pouquinho mais de facilidade para se comunicar de forma básica para responder perguntas bem simples, né? Que normalmente as respostas vão ser sim, não. Então, é bem básico descrever alguma coisa que aconteceu com você para você, por exemplo, acontecer um acidente com você. Você precisa explicar para o médico que você está com dor, mas você precisa de dar mais detalhes para ele não é só falar estou com dor de cabeça. Eu estou sentindo dor de cabeça já há duas semanas, isso começou a acontecer, você já consegue fazer isso. se socializar e fazer networking no trabalho também de forma mais básica, já consegue fazer isso, entender algumas propostas de negócio, alguns e-mails da tua área de especialidade com vocabulário que você já está habituado. Quem acha que está na 2, coloca a 2 aí e mais ou menos quanto tempo de horas a pessoa precisa para chegar com instrução oficial para chegar na 2. Aproximadamente 200 horas, ok? E aí, de novo, é aquilo que eu falei no começo dessa aula para quem entrou depois, é uma média baseada em pesquisa e em uma série de pessoas que foram envolvidas. Depende do estudante, depende do método, depende do material, depende de condições de temperatura e pressão. Bora para o B1. O B1 é o famoso intermediário, que as pessoas têm medo do intermediário. Chega no intermediário, ai, Vânia, eu acho que eu estou num platô, eu cheguei no intermediário e não saio nunca mais. Aliás, muita gente passa pelo platô do intermediário, acha que do intermediário não consegue avançar. Se você sente isso, se você sente que você chegou no platô do intermediário, coloca aí para mim, platô. Resumidamente, falando de forma macro, no intermediário, as pessoas normalmente conseguem discutir sobre tópicos mais do trabalho e começa a aumentar um pouquinho, começa a conseguir também falar sobre escola, sobre a parte acadêmica, sobre viagem, fazer um discurso com informações um pouco mais claras. Então, normalmente, a pessoa que está no A2, ela fala uma frase, mas ela não consegue articular muito aquela frase. Ela usa expressões bem básicas, bem, bem, bem básicas para... É como se tivesse mim quer comer feijão, né? Mais ou menos assim. Ah, não, eu quero comer feijão, mas eu não consigo elaborar muito mais do que aquilo. Quando eu chego no B1, eu já consigo fazer uma elaboração de discurso um pouco melhor. Isso aumenta mais ainda quando são assuntos do seu interesse. Por exemplo, digamos que você se interesse por esporte. A tua proficiência, quando você está no B1, a tua proficiência para falar sobre esporte, ela é muito maior do que a tua proficiência, mesmo no B1, para falar sobre um assunto que você não gosta. Vamos supor que você não gosta de falar sobre economia. E aí estão falando sobre economia. É como se você sentisse e falasse, meu Deus, estou me sentindo uma criança aqui, não consigo discutir sobre isso. É normal. Quando você está no B1, isso ainda é normal. Você vai ter muito mais facilidade para falar coisas do seu interesse. É por isso que aquela história do... Ah, quando é para falar alguma coisa X, eu até consigo, mas quando foge para outro assunto, eu travo, não consigo desenrolar. desenrolar. É porque ainda está ali no intermediário, ainda não foi para o avançado. Falar do platô, do intermediário. Pô, quando eu chego no intermediário, acontece uma coisa comigo. Acontece uma coisa com qualquer pessoa, com todo mundo. A gente chega num ponto que a gente consegue se virar, a gente consegue falar e tudo mais. A gente não passa fome, não passa necessidade, a gente consegue desenvolver aquilo que a gente precisa desenvolver no ponto de vista mais de necessidade ali. E por causa disso, por conta de, pô, cheguei, estou me virando aqui, estou me virando aqui. Acontece um trequinho no cérebro. O nosso empenho para ir para outros níveis, em geral, dá uma caída, porque afinal de contas, para chegar do A1 para o B1 não é fácil. É um esforço que foi empregado e quando você chega lá, você meio que estabiliza. Então, ponto 1 é avaliar. Será que eu estou acomodado? Essa é a primeira coisa. Será que eu estou acomodado nos meus estudos? Será que eu estou me esforçando tanto quanto eu deveria estar me esforçando para ir para níveis maiores? Porque quando eu chego no intermediário, eu já sei me virar muito bem. Esse é o ponto 1. O ponto 2 é o que te fez sair do A1 e te levar para o B1 não é a mesma coisa que vai fazer você sair do B1 e ir para o C2. Estratégias diferentes para níveis de proficiência diferente. Se você do A1 ao B1 estudou fazendo isso, isso, isso e isso, pega isso, isso e isso, joga fora porque isso não vai servir para te levar do B1 para o C2. As estratégias são diferentes. Você está tentando ter um resultado diferente com a estratégia que você usou em uma coisa que não tinha a mesma estrutura. Então, primeira pergunta, eu estou acomodado? Será que eu cheguei no intermediário e como eu cheguei no intermediário eu estou me virando? Será que eu não fiquei meio preguiçoso? Segunda pergunta, não, não fiquei preguiçoso, ainda estou estudando, ainda estou me esforçando, mas eu estou estudando e me esforçando com estratégia diferente porque a estratégia é diferente. Te leva de um nível para o outro não é o que vai te levar para os níveis maiores. Ponto final, tá bom? Fecho o parênteses do platô, deixa eu abrir um outro parênteses aqui e falar um pouquinho da questão do chinês, né? O indiano foi o sotaque mais difícil com o qual me deparei. Eu também. Bom, eu preciso falar também que francês não foi fácil, não. Indiano, eu achava que até a minha vida tinha sido muito ruim até o dia que eu comecei a falar inglês com o francês. Confesso para você que eu de verdade tinha reunião que eu entrava que eu falava meu Deus do céu, esses caras não devem estar falando inglês, não é impossível, tá? Eu tinha minhas dúvidas se eles estavam falando inglês, porque para mim eles estavam falando francês. Fico com dúvidas também, apesar do indiano ser o mais desafiador também. Mas vamos lá, deixa eu só abrir um parênteses com relação a essa questão do francês, indiano, chinês, japonês, coreano, seja lá o que for. Gente, o inglês é um idioma universal. Isso significa que para de ficar apegado, ah, eu vou aprender o inglês americano, ah, eu vou aprender o inglês britânico. Meu filho, você tem que aprender o inglês inglês. Você tem que ter condições de ouvir um australiano falando e entender, ouvir um texano falando e entender, ouvir um novaiorquino falando e entender, ouvir um canadense, um idiano, uma pessoa do África do Sul, um britânico, um cara lá da Escócia, da Irlanda, meu bem, isso eu estou falando só dos nativos. Então, a oscilação de sotaques e pronúncias, assim como acontece no português, porque se a gente falar uma pessoa do Sul e uma pessoa do Nordeste, existe diferença de sotaque. Eu estou, nem precisa ser do Sul e do Nordeste, né? Eu não moro mais em São Paulo, eu moro no Espírito Santo agora, aqui o pessoal tem em dizer que eles não têm sotaque, mentira, eles têm, mas eu sofro bullying todo dia quando eu abro a boca para falar boa tarde, né? Por causa do R, eu estou no Sudeste, o pessoal do Rio tem bastante sotaque também, enfim, assim como no Brasil a gente tem isso, a gente tem isso também em outras regiões de nativos e quando a gente vai falar de não nativos, e como é que eu resolvo isso? Primeiro, desapegando da ideia de querer só ouvir inglês falado por americano ou por britânico ou por sei lá o que, é inglês em inglês, começa a assistir palestra de outras pessoas, de outras nacionalidades falando inglês, isso você pode fazer no TED, isso você pode fazer com filme, você pode fazer de uma série de formas, ouvindo rádio, enfim, tá? Ouvi rádio, vou ouvir rádio, vou ouvir rádio por um mês aqui, rádios da Austrália, vou ouvir rádios por um mês aqui da África do Sul, então fica a dica, tá bom? Fecha parênteses, se acostume com o inglês falado pelo mundo, não pelo teu professor de inglês, especialmente se você só tem contato com o inglês com o brasileiro falando inglês, que aí é um problema à parte, aí quando você for no avião, você for fazer sua viagem internacional, o piloto do avião vai falar as coisas lá, você não vai entender nada, você vai ficar desesperado, você vai, meu Deus do céu, que é a vida real, a vida real é a vida real, vamos ver o que a gente consegue fazer com o B1 e vocês vão colocar aí o B1, 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 quem tiver no B1, estamos no intermediário, vamos lá, discutir sobre os seus sonhos pessoais, profissionais, para o futuro, marcar uma entrevista profissional, ser entrevistado para um trabalho da sua área de especialidade, falar sobre hábitos, programas favoritos, descrever a tua educação e os seus planos para treinamentos futuros, falar sobre música favorita, tendências musicais, falar sobre manter estilos saudáveis, se você faz exercícios, falar sobre relacionamentos, sobre namoro, incluindo conhecer pessoas, no B1 você já conhece, aumentar o teu leque de oportunidades para conhecer pessoas do mundo todo, ir para um restaurante, pedir comida, só que agora, de uma forma, conversar com o garçom, participar de conversas com as pessoas, interagir sobre o que está sendo falado, participar de negociações na tua área de especialidade, se você tiver ajuda para esclarecimento de algum ponto que você não entenda, então no B1 a gente já consegue usar o nosso inglês ali no trabalho de uma forma bastante significativa, tá? Você não precisa, e isso vai depender muito do que a empresa precisa, você não precisa estar no C2 para você conseguir participar de oportunidades de emprego que precisa do inglês, vai depender muito do que a empresa está pedindo, evidentemente, por isso que a entrevista de emprego em inglês ela é tão importante, porque quem vai avaliar se você está bom ou não para aquela vaga não é você, não é o teu cursinho de inglês, não é o teu professor, é o recrutador, é o dono da vaga, é o diretor, o gestor, ele vai conversar com você em inglês e se ele entender que na entrevista você conseguiu se expressar, ele vai te aprovar na fase do inglês, pelo menos na fase do inglês ele vai te aprovar, então não fique esperando chegar no C2 e talvez não para começar a competir oportunidades de trabalho fora internacionais, não digo nem fora do Brasil, mas oportunidades em multinacionais, porque de repente uma vaga específica para um projeto específico, se você está no B1 você já consegue participar daquilo lá, mas para isso você precisa saber onde é que você está, não é verdade? E o último ponto aqui de discutir o comportamento das pessoas, responder, se alguém fizer alguma grosseria com você, conseguir conversar, conseguir argumentar, se alguém bater no teu carro, você vai lá brigar com a pessoa no B1 você já consegue fazer isso. Sobre as horas, aproximadamente 400 horas de instrução acumulativa, Essas horas, elas são estipuladas de acordo com pesquisa que foi feita com uma série de estudantes de inglês, na verdade não só de inglês, de vários idiomas, foi feita uma pesquisa com uma montante de pessoas e foi chegado aí nessa estimativa. Ótimo! B2, intermediário superior, também conhecido como upper intermediate, ou usuário independente. Nesse nível, no B2, ah, o negócio começa a ficar bom agora. A gente consegue começar a entender textos mais complexos, pegar ideias de textos mais complexos, como por exemplo, um noticiário, né, do jornal, que são textos mais complexos. Idioma falado ao vivo ou transmitido, então você consegue assistir melhor e compreender melhor um jornal ou uma transmissão na internet ao vivo, que ali, né, é a comunicação da vida real. Textos com amplo vocabulário e com muito mais autonomia, sem precisar toda hora ficar perguntando para a pessoa o que ela falou ou sem precisar toda hora ficar olhando no tradutor, o que aquela palavra significa. Vamos entender o que o B2 consegue fazer em detalhes. Bora lá! Vai ticando para você ver se você está no B2. Participar de reuniões na tua área de especialidade, dependendo, assim, se for uma reunião que não é corriqueira, que você não está acostumado a participar com frequência, pode ser que você ainda precise de alguma ajuda para esclarecer algum ponto que foi falado normal. Discutir vários problemas, questões associadas a normas, a cultura, falar sobre suas finanças pessoais, dar conselhos para amigos, falar de finanças em geral, falar um pouco mais do teu estilo de vida pessoal e profissional, explicar com mais detalhes a tua educação, os teus pontos fortes, os teus pontos fracos, a tua experiência, teu plano de carreira, os teus planos para o futuro, falar um pouquinho mais sobre eficácia do trabalho, formas de fazer o trabalho de maneira mais eficaz, falar um pouquinho mais sobre livros, qual tipo de coisa você gosta de ler, qual é o enredo daquele livro, falar um pouquinho mais da sinopse, em situações sociais onde você está fazendo um networking, ou mesmo não networking, mas um happy hour, qualquer coisa assim, enfim, se comunicar melhor, argumentar, essa é a palavra que eu estava tentando achar, argumentar melhor quando você tiver interação social com outras pessoas, sabe aquela história de você quer expor teu ponto de vista, mas você não consegue porque não vem, você não consegue argumentar, você quer falar e você fica quieto, você está morrendo de vontade de falar, você não consegue porque no B2 você já consegue resolver isso bem melhor. Falar um pouco sobre qualidades de liderança, falar sobre líderes, falar de situações um pouco mais complexas em contextos sociais ou de negócios, discutir situações políticas num nível um pouco mais comum, falar de comportamento de política, falar de política, mas não num nível profundado politicamente da coisa, num nível, vamos falar do senador João, que apareceu na capa do jornal, você consegue discutir um pouquinho mais sobre isso. Aproximadamente 600 horas de instrução cumulativa, essa é a estimativa de tempo de estudo para você alcançar esse nível. Lá no arquivo que eu vou disponibilizar, ele vai estar separado do A1 até o C2 pelo Reading, Listening, Write and Speaking, ele vai estar separado pelos quatro em cada um dos níveis, porque sim, você pode estar muito bem na parte da leitura, mas na parte da fala você pode não estar tão bem, e é por isso que precisa separar as coisas e fazer os testes separadamente. Coloca aí no caderno quando é que você quer chegar no A1, no A2, no B1, B2, estipula essa meta aí agora para você, aproveita que o ano vai começar um novo ano, vem a resolução do ano novo, aí você vai colocar lá, você vai compartilhar sua resolução do ano novo, vai estar uns códigos, ninguém vai entender, vai colocar assim, minha meta para 2020, alcançar o nível C1, sei lá, no inglês, a pessoa vai olhar C1, o que que é isso? Aí você já vai saber escrever, é muito bom você definir essas metas, cada um desses níveis como meta mesmo, sabe? Porque essa história de, ah, minha meta é ser fluente em inglês, é horrível, você tem que saber que para você ser proficiente, eu já falei no começo da aula, para você ser proficiente, você tem que passar por cada uma dessas escalinhas. Bora lá, C1, avançado, quem quiser compartilhar a meta aí de B1, B2, até quando vai querer, até quando vai querer fazer, coloca aí no chat que eu vou adorar ler. No C1, você consegue ter discursos mais longos, com muita facilidade, com bastante facilidade, com textos complexos, mesmo que esses textos não estejam relacionados à tua área de conhecimento ou de especialidade. Discutir com detalhes, com mais detalhes e com mais facilidade assuntos relacionados a sucesso, manter uma equipe motivada, liderança, bem sucedido na parte de liderança, falar com mais detalhes sobre arquitetura, construção, arte, cultura, pintura, discutir de problemas da sociedade, com soluções, né, argumentar sobre problemas sociais e argumentar sobre soluções, principalmente sobre o que você acha que as corporações podem ter de papel nisso, participar de discussões sobre conservação, sustentabilidade, meio ambiente, falar sobre eventos que estão acontecendo, discutir sobre assuntos que passaram no noticiário, no jornal, como é que eles afetam, você consegue, pô, eu assisti a uma notícia, tal, tal, e eu acho isso, eu acho aquilo, como é que aquilo afeta a vida das pessoas, afeta a vida da economia, das empresas, falar sobre riscos, mudanças de emprego, prática de esportes perigosos, comparar, contrastar formas de educação, de escolas, de ensino, você consegue, aí você consegue entender melhor as piadas, você consegue ter mais facilidade para entender as piadas e as formas de humor, com sarcasmo, é aí que você consegue assistir um stand-up comedy de entender bem melhor, sem legenda, sem nada, entender vários estilos de comunicação, você consegue melhorar a tua comunicação, direta, indireta, formal, informal, você consegue ter uma comunicação formal muito maior, principalmente assim, por exemplo, pessoal mais acadêmico, que precisa fazer conferências, então é no C1 que você consegue desenvolver muito melhor a tua proficiência, falar sobre qualidade de vida, falar sobre assuntos relacionados à ética, desobediência civil, essa parte um pouco mais jurídica, que não é do advogado, não é jurídico, mas de assuntos mais nesse nível, e para atingir esse nível, disse que são necessários 800 horas de instrução continuada. Vamos para o C2, o último nível aí da nossa proficiência, o C2 é proficiente, o proficiente, ele é capaz de compreender praticamente tudo, o que vê, o que ouve, o que lê, com bastante facilidade, num nível rápido, não precisa de, ai meu Deus, eu não entendi o que, ela não passa mais nessa, tipo, você pode repetir, porque eu não entendi, além de conseguir entender praticamente tudo, com um nível de rapidez, muito rápido, muito maior, no ritmo nativo mesmo, coisas mais abstratas, escritos literários, sabe, às vezes você quer pegar um livro lá, de Shakespeare, quer ler um negócio super complexo, quer estudar inglês, lendo Shakespeare, então cuidado com as coisas que você está estudando, na minha mentoria aberta, quem já assistiu, assistiu, quem não assistiu, eu vou colocar na descrição, enfim, a gente acha esse link em algum lugar, eu explico dos três, dos três elementos essenciais, para você conseguir atingir a tua fluência, então você tem que tomar cuidado, que, se você estiver usando o elemento errado, na ordem errada, e na hora errada, você vai fazer uma lambança, porque a gente às vezes ouve uma orientação, e aí a gente não entende o porquê daquela orientação, e a gente aplica aquela orientação, não apliquem a orientações, sem entender os porquês, e sem entender se aquela orientação, se encaixa para o teu momento, não sai fazendo tudo que os outros mandam fazer não, vai entender o porquê, que tem que fazer aquilo, e em que momento que você está, para fazer aquilo que tem que ser feito naquela hora, o que dá para fazer com o C2, se você já está no C2, em detalhes, Bom, é praticamente tudo, mas vamos falar um pouquinho aqui, de coisas que você pode fazer, que talvez você esteja em um nível menor, você pode se sentir frustrado, ah, eu não consigo falar sobre isso, não consigo falar sobre aquilo, é claro, você ainda não chegou no C2, o cego facho vai estudar, e vai para o C2, aí você vai conseguir discutir sobre esses assuntos, por exemplo, assuntos relacionados a ciência, tecnologia, falar sobre invenções, sobre robô, e eu não estou falando de, falar de ciência e tecnologia, de um ponto raso, eu estou falando de falar de um ponto um pouco mais profundo, falar sobre ativismo, celebridades, fofocas, falar sobre formas para você aprimorar a criatividade, a comunicação, seja escrita, seja falada, discutir planejamento financeiro, também, falar sobre situações mais filosóficas da vida, discutir sobre assuntos mais complexos, que não sejam da tua área, por exemplo, você saiu com algumas pessoas, que são de uma área de conhecimento, totalmente diferente da tua, esses dias eu fui passear, saí, tinha um monte de médio, e aí eles começaram a falar um monte de coisa, e eu, e era brasileiro, e eu comecei a me sentir assim, um pouco deslocada, porque, primeiro, porque, enfim, não tinha muito assunto, né, para falar, porque não é a minha área, segundo, porque tinha algumas coisas que eles falavam, que eu definitivamente não entendia, eu falava, é o que é, né, eu vou ficar quieto, só que se eu me esforçasse, se eu tivesse, porque eu não estava afim, eu estava afim só de tomar minha Heineken, se eu tivesse afim de entender, e aprofundar, se aquele assunto fosse um assunto do meu interesse, como, por exemplo, história, eu amo falar sobre história, eu não sou historiadora, eu não fiz história, não é a minha área, mas eu amo, então, se eu estiver num grupo de pessoas, que estiver falando sobre história, pode ser que muitas das coisas eu entenda, mas eu vou querer me meter, porque eu vou querer aprender, eu vou querer falar, vou querer perguntar, vou querer me intrometer, né, então, quando eu estou no C2, mesmo que eu esteja falando de uma coisa que não é a minha área, eu consigo desenvolver muito bem aquilo, desde que eu tenha interesse em falar daqui. A estimativa, de novo, eu vou finalizar falando de estimativa, existe o CEFR, o CEFR tem um quadro e tem uma pesquisa que foi feita com uma série de pessoas e dessa pesquisa chegou-se a um número aproximado de horas necessárias de instrução cumulativa para se adquirir aquele nível de proficiência. De novo, depende do aluno, do método, do material, e de outros fatores mais, vamos dizer assim, comportamentais, é também que a gente costuma dizer esforço, não adianta nada eu sentar a bunda na cadeira e estudar mil horas, por exemplo, eu estou fazendo MBA em neurociências, proficiências, então eu tenho que assistir aula, coisa, tem que assistir, tem lá, trocentas horas de aula para assistir, eu posso sentar o bumbum na cadeira, assistir as aulas, e eu posso não aprender nada, o fato de eu estar sentada assistindo, não significa que eu estou aprendendo, ok? Mas, de acordo com esse estudo, são necessárias mil horas de instrução cumulativa para se conseguir este nível de proficiência. Para a gente ir finalizando, agora que você entendeu, que você conseguiu entender o conceito de fluência, de proficiência, que você descobriu o que é o CFR, que você identificou que existem seis níveis de proficiência, que você pode fazer uma estratégia para alcançar cada um desses níveis, que você pode entender também como é que você consegue identificar que você está naquele nível, fazendo um teste qualitativo ou quantitativo, de diferentes estratégias para diferentes níveis, não adianta aplicar a estratégia de estudo que você fez no A1 para o A2, para o B1, para o B2, para o B2, para o C1, porque são diferentes, níveis diferentes exigem estratégias diferentes, e se você tiver alguma dúvida, alguma coisa que você queira perguntar, fala no chat, porque a gente vai caminhando para o final, vou disponibilizar o link, coloca no chat sua dúvida, sua pergunta, e se você não tiver nenhuma dúvida, nenhuma pergunta, se ficou tudo claro, coloca também no chat qual foi o aprendizado que você teve, que você teve aqui hoje, que você está levando para casa, o guia, para você conseguir fazer o seu teste, tudo que eu expliquei aqui, é só baixar, e vamos caminhando para o nosso fim, aquela coisa de sempre, dá um joinha no vídeo, se inscreve no canal, eu sempre esqueço de falar essas coisas, mas é importante, dá um joinha no vídeo, se inscreve no canal, eu vou finalizando por aqui, pessoal, vou botar de novo uma musiquinha aqui para finalizar, enquanto vocês vão dizendo tchau aí, e a gente se vê na próxima semana, na nossa próxima aula aberta, obrigado, tchau, tchau, boa semana!